Olá amigos, estamos de volta com a nossa aula número 2, a semana da raça leiteira, semana da pecuária leiteira, falando sobre raças leiteiras, aula número 2, se você não viu a aula número 1, vai atrás aí que tem a aula número 1, uma semana, 7 dias, falando sobre raça leiteira, raças leiteiras, vamos lá? Vamos lá, aula número 2, vamos lá, se você não assistiu a aula 1, volta lá e assiste, tá bom? Se você quiser aprofundar em cursos sobre pecuária leiteira, vai na descrição do vídeo, no primeiro comentário, que os links estão lá, tá bom? Vamos lá? Professor, o que você vai falar hoje? Falar sobre níveis tecnológicos de produção. Ih, professor, falou difícil, já não gostei. Calma, porque a raça que você vai escolher depende do nível que você está. Que nível, professor? Nível de implementação de tecnologia. É, você pode estar num baixo nível tecnológico, pode estar num médio nível tecnológico, num alto nível tecnológico ou muito alto. Aquele produtor que está num nível muito alto, num nível tecnológico, é a Ferrari. As vacas do produtor com nível muito alto devem ser Ferraris. Então, se o produtor está num alto nível tecnológico, ele está nesse nível tecnológico aqui, ó, vacas confinadas, freestyle, animais estabulados, a vaca fica ali, só sai, só sai daí pra ordenha, né? Ela fica 100% confinada, recebe toda alimentação no confinamento. Você vê que esse barracão aí, ele tem, ele foi feito pra dar um conforto térmico, ambiental pra essas vacas, ventiladores, aspersores, nebulizadores, né? Pra que a vaca possa ter um consumo adequado de matéria seca e produzir 30, 40, 50 litros de leite. Esse produtor aqui, ó, ele tem que ter vacas Ferrari. Ferrari. Vacas que vão ingerir muita matéria seca e vão produzir muito leite. Mas eu tô fornecendo um ambiente e uma alimentação adequada pra essa vaca produzir. Eu não vou pegar uma Ferrari e colocar ela numa estrada de chão. Se eu pegar uma Ferrari e colocar na estrada de chão, ela não vai andar. Eu compro Ferrari pra andar em asfalto e bom, né? Eu compro Ferrari pra andar em asfalto e bom, né? Vou pegar uma foto de uma Ferrari aqui. Eu compro Ferrari pra andar em asfalto e asfalto do bom. Eu não vou colocar uma Ferrari pra andar em estrada de chão, né? Eu não vou colocar uma Ferrari pra andar em estrada de chão. Então, esse produtor com alto nível tecnológico... Deixa eu pegar aqui agora uma... Deixa eu pegar aqui agora uma... Uma... Um Jeep 4x4. Né? É... 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 Eu não vou pegar... Uma Ferrari... Uma Ferrari... Pra colocar na estrada de chão. Que não vai dar certo. Então, cada carro... Ele vai... De acordo... Com... A finalidade que você quer... Que o carro vá. Calma que você vai entender. Tô pegando as fotos aqui dos carros aqui pra ficar bem claro pra você. Tá? Tá? Então, vamos voltar aqui. Você vai entender. Olha aí. Olha aí. Produtor com alto nível tecnológico... Produtor com alto nível tecnológico... Muito alto nível tecnológico... É isso aqui. Produtor que tá com... Seu sistema intensivo... Vacas confinadas... Estabuladas... É... É... Tem conforto térmico... O produtor forneceu todas as condições... Ambientais... E nutricionais... Pra essa vaca produzir. Isso aqui é caro. Montar essa estrutura é caro. Então, pra poder pagar... Esse custo com depreciação... Esse custo mais caro com alimentação... Eu tenho que trabalhar... Com vacas de alta produção... Vacas que produzam... 30, 40, 50 litros de leite por dia... Vacas com... Lactações... Acima de 8 a 9 mil quilos... De leite por lactação... Produção acima de 27 litros de leite por dia... Eu preciso aqui... De Ferraris... É isso que eu preciso aqui... Eu preciso de Ferraris aqui... Ferrari anda... Em asfalto bom... Ferrari... Anda em asfalto de qualidade... Se eu colocar uma Ferrari na estrada de chão... Ela não vai andar... Então, num alto nível tecnológico... E num muito alto nível tecnológico... Eu preciso de vacas de alta produção... Já num médio, abaixo nível tecnológico... Que seria... Uma produção... Mais a pasto... Se eu quero uma produção mais a pasto... Eu estou num médio... Abaixo nível tecnológico... Os animais ficam a pasto... Um bom pastejo rotacionado... Recebem menos ração concentrada... Outra genética... Outra genética... Aqui eu preciso de animais mais adaptados ao calor... Mais resistentes a ecto e endoparasitas... Cascos fortes... Uma boa resistência... Uma boa rusticidade... Animais que vão produzir... Menos leite... Mas com a produção compatível... Com as pastagens... É um sistema mais barato... E aí... Eu já preciso de vacas aí... Num baixo nível tecnológico... Vacas... No máximo com 3 mil quilos de leite por lactação... Vacas com média de 10 litros de leite por dia... E num médio nível tecnológico... Vacas de 3.500 a 4.500 quilos de leite por lactação... Ou seja, de 11 a 15 litros de leite por dia... Então, para esse sistema pasto... Eu uso vacas aí... Em torno de 10 a 15 litros de leite por dia... São as vacas que vão se adaptar a esse sistema... Quando eu falo de vacas com média de 15, 10, 15 litros de leite... No pico de produção, ela pode produzir até 20... 18, 20... Ou até mais... Tá? Mas é um sistema... De baixo... A médio nível tecnológico... Professor... Vacas de 30, 40 litros de leite nesse sistema... Não vai dar certo? Não... Porque vacas com 30, 40, 50 litros de leite... Nesse sistema aqui... Já não dá muito certo... Porque eu vou ter que trabalhar com vacas holandesas... Vacas que têm cascos mais frágeis... São vacas que toleram menos o calor... São vacas com baixa tolerância ao calor... Vacas que pegam mais carrapato... Encarrapateia mais... Menor resistência... Menor rusticidade... Vacas vão apresentar problemas constantes de cascos... Vai dar mais trabalho para você controlar carrapato... Vermes... Outros ectoparasitas... Vacas que vão sentir... Muito calor... Isso vai afetar no consumo de matéria seca... E na produção de leite... Então... Eu tenho que usar o carro adequado... Para o terreno que eu quero ir... Se eu quero ir... Para um terreno... Onde vai ter barro... Vai ter lama... Vai ter rio... Eu preciso de um carro adaptado... Um carro 4x4... Um carro mais alto... Um carro tracionado... Para que eu possa... Vencer os obstáculos... Então... Se eu tenho um terreno mais rústico... Estradas piores... Eu vou usar o carro adequado... Para estradas piores... Se eu quero usar... Estradas... Estradas melhores... Eu uso o carro adequado... Então... Sistema de baixo nível tecnológico... Vacas... Genéticas... Ebuína... Raças ebuínas... Gileiteiro... Guzeraleiteiro... Girolando... São raças sintéticas... Girolando... Sindolando... Indolando... Se eu quero... Animais... Uma mais intensivo... Eu uso uma Ferrari... Holandês... Gérsei... Pardo Suíço... Sueca... Sueca vermelho e branco... Vacas... Vacas com maior grau de sangue europeu... Em maus sete oitavos... Malquinhas e dezesseis... Holandesas puras... Estrada boa... Ferrari... Estrada acidentada... Jipe 4x4... Jipe 4x4... E mais... Mais resistentes... Mais rústicos... Então... Você precisa entender isso... O nível tecnológico que você... Você tem... Que vai definir a raça que você precisa... Você não vai colocar uma Ferrari... Uma estrada de chão... Se você colocar um jipe 4x4... Para andar no asfalto... Ele não vai render como a Ferrari... Anda... Se você botar... Uma Ferrari... E um jipe desse 4x4... Para andar no asfalto bom... A Ferrari tem um desempenho muito melhor... Superior... A Ferrari vai a 350 km por hora... Um jipe desse não deve passar de 150... 180... Ele não foi feito para correr o jipe... Ele foi feito para... Andar em estrada de chão... 4x4... A Ferrari foi feita para correr... Uma máquina de corrida... Então... Se eu tenho um alto nível tecnológico... Muito alto nível tecnológico... Vacas... Com alta produção de leite... Holandês... Do médio para baixo... Mais ebuína... Ou sintética... Você precisa entender isso... Você precisa entender isso... Então a raça deve ser adequada... Ao nível tecnológico... E o nível tecnológico... Ele é influenciado por vários fatores... Você é influenciado pela região que você está... Pelo preço pago pelo litro de leite... Pelo preço da ração concentrada... Pela disponibilidade de grãos... Pelo clima... Pela mão de obra... Pela capacidade de investimento que o produtor tem... Pelo mercado que o produtor está... Pela localização... Pelo objetivo... Pelo fim... Vou dar um exemplo... Eu tenho um produtor... Que está próximo a um grande centro... Um grande centro urbano... Produtor, por exemplo... Que tem uma fazenda próxima a uma capital... Uma grande capital... É um grande centro consumidor... Esse produtor quer produzir leite e ar... Para entregar... E para... Suprir esse mercado... Esse grande mercado... Uma grande cidade... Com 10 milhões de habitantes... Vou dar um exemplo... Então esse produtor... Ele quer montar um sistema confinado... Para suprir esse mercado consumidor... Ele está em uma região... Que o preço do litro de leite... É caro... Tem boa disponibilidade de grãos... Tem boa disponibilidade de mão de obra... De assistência técnica... Ele tem uma alta capacidade de investimento... O preço da terra é caro... Porque está próximo a capital... Está próximo a um grande centro... Então esse produtor... Ele optou por fazer um alto nível tecnológico... Fazer um sistema confinado... Estabulado... Porque ele tem uma região... Que vai absorver... A produção de leite dele... Ele tem uma região... Que vai absorver a produção de leite dele... Ele tem... Uma boa disponibilidade de grãos... Uma boa capacidade de investimento... O preço pago pelo litro de leite é alto... Ele vai trabalhar com vacas de alto potencial... Então ele tem um alto nível tecnológico... Porque o ambiente onde a fazenda está... Permite que ele tenha um alto nível tecnológico... Agora vai você... No interior do interior... Onde nem estrada tem... Você quer botar um sistema desse? Quer fazer? Eu quero fazer um confinamento... Lá no interior do interior do interior... Que nem acesso e estrada tem... Como é que você vai montar um confinamento... Um sistema de alto nível tecnológico... Onde você não tem acesso... Não tem estrada... Não tem como escoar o seu produto... Vai produzir 10 mil litros de leite por dia... Não tem como escoar... Não tem mercado... Não tem grãos na sua região... Não tem produção de grãos... A ração é cara... A mão de obra é difícil... Como é que você vai montar um sistema de alto nível tecnológico? Se você está numa região... Que acesso difícil... Preço de ração... É caro... Não tem grãos... Você tem que buscar um sistema de produção... De baixo nível tecnológico... Uma produção mais a pasto... Uma genética mais rústica... Mais adaptada... Ao seu sistema de produção... Porque o preço pago pelo litro de leite nessa região... Vai ser mais baixo... Não tem como fornecer muita ração... Porque a ração que chega é cara... Não tem como produzir muito leite... Porque não tem... Quando chove demais... Nem estrada tem... E eu sei que essa é a realidade... De boa parte dos produtores de leite do Brasil... Infelizmente... Então... O sistema de produção... Você tem que entender... De... Jeep... E entender de Ferrari... Jeep... E Ferrari... Ah... Professor... Eu queria tanto ter uma Ferrari... Pra andar aonde? Eu queria ter uma Ferrari... Mas eu... Só tem estrada de chão... Aqui na minha região... Como é que você vai ter uma Ferrari... Só tem estrada de chão? Ferrari é pra andar em asfalto... Você queria andar em estrada de chão? Ah... Ah... Professor... Aqui na minha região... Só tem asfalto... Você pode ter uma Ferrari... Alto nível tecnológico... Ferrari... Baixo nível tecnológico... Jeepão... A 4x4... Pra você... Ter acesso... Estradas... Então... Essa é a analogia que eu faço... A raça deve ser adaptada... A um nível tecnológico... Tá... E... Se você quiser aprender mais... Sobre gado de leite... Aí você vai... Entrar aqui na descrição do vídeo... Tá... Você vai entrar na descrição do vídeo... Você vai... Fazer... O meu curso... De... Raças e cruzamentos... Em gado de leite... Que é esse curso aqui... Ó... Como avaliar... Vacas leiteiras... Para compra e seleção... O link tá na descrição do vídeo... Tem esse curso aqui... Como avaliar... Vacas leiteiras... Para compra e seleção... Esse curso aqui... Já vem com... Raças e cruzamentos... Em gado de leite... É um curso 4 em 1... Tá... Ele te ensina a... Ele te ensina... Como comprar e avaliar... Uma boa vaca leiteira... Ele te ensina... Qual a raça leiteira ideal... Todas as raças leiteiras... Qual o cruzamento ideal... Para a sua fazenda... Qual a raça ideal... Para a sua fazenda... E ele te ensina... Como escolher o touro ideal... Para a sua fazenda também... É um curso 4 em 1... Como comprar e avaliar... Raças leiteiras... Raças leiteiras... Cruzamentos... Em raças leiteiras... E como escolher o touro ideal... Tá... Se você quiser... Aprofundar mais... Em pecuária leiteira... Tem o curso... Pastejo rotacionado... E projetos em gado de leite... Que vai te ensinar... Como produzir leite a pasto... Como produzir leite em um hectare... Manual do produtor de leite completo... Projetos em gado de leite... Tudo... Para você... E tem o curso de formulação de ração... Para vacas leiteiras... Curso completo... Sobre formulação de ração... E proteinado... Para vacas leiteiras... Um curso que vale muito a pena... Tá... Então tem 3 cursos disponíveis... Para você aqui... Tá... Na descrição do vídeo... Tem o link desses cursos... Clica lá... Tá... E você vai... Fazer esses cursos aí... Para aprender mais... Vamos lá... Fala comigo aqui... Eu... Vou aprender... Fala assim com a morte... Fazer assim... Fazer assim... Fazer assim... Fazer assim... Eu vou aprender... E eu vou prosperar... Na pecuária leiteira... Porque eu mereço ser próspero... Amanhã tem mais aula... Nós vamos falar sobre a aula 3... Tá... Vai seguindo aí... Amanhã tem aula número 3... É uma semana de 7 dias... Só sobre raças leiteiras... Vou fazer assim agora... Uma semana sobre um tema... Semana... Sobre raças leiteiras... Semana sobre ração... Semana sobre... Vai ter de gás de leite... E gás de corte... Tá bom? E é isso... Que Deus abençoe abundantemente... A sua casa... Seu lar... Sua família... Sua fazenda... Que você venha prosperar... Aqui na terra... Porque a prosperidade... É natural... É dom de Deus... E você nasceu... Para prosperar... Um abraço... E até a próxima...